5, 4, 3, 2, 1... Começando o ataque. Capture o objetivo A. É hora de começar a pinhar! Voyage the weapon. I need you to kill me! Take me power! Don't hurt me! Get away from over there, RConnor! No! Let me relax and relax! Damn you and go! No! Get back with me! I am going to kill you! I am going to kill you! O que é isso? 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 O que é isso?